Vamos Cristal, vamos ensinar para o pessoal como é que faz a feira. Fazer feira. Amiga, não tem o que eu gosto. Essa aqui tem sementinha. Tira sementinha? Que preguiça é essa de me morder e tirar sementinha? E quem disse que você quer para morder? Você quer fazer cachaça. Com vodka. Está vendo? Qualquer mais receita. Não tem problema. Espera aí, deixa eu perguntar como é essa que vem. Uva, kit e bengala. Já viram uma onça do mercado? Olha. Bora, seguiu o rumo. Não tenho, vou sem semente para fazer minha vodka. Tu quer que não bota com semente? Por que semente é ruim de chupar no canuzinho? E por que não coa? É só coar na calcinha, ou não, na meia calça. Meu amigo do mercado achou só duas. E não está bom não, duas Maiane? São três dias que nós vamos passar no Ninho. Ninho. Tu vai punir. Vai punir. Vai punir. Trajeando o vinho. Vai chocar lá. Moranga não tem. Acho que não vai dar. Toma, amor. Obrigada, viu? Cebola. Cebola. E vai cristal. Pode ficar à vontade, tia. É só uma onça. É um vídeo, tia. É um vídeo. É. A gente está registrando aqui a nossa vinda de São Paulo. Nós somos de Brasília. É. Tá bom, Cristal. Tá bom. Tá bom. Não, mas tá bom de limão, né? Vamos para, Jefferson. A onça, a onça. A onça não, a tigresa. A jaguatirica. Nossa, machixe. Machixe é bom você cozinhar e comer ele inteiro, da hora que sai do fogo. A engolir é onde tu cuspir e pinga fogo, viu? Qual o nome desse mercado aqui? Mercado do Bairro. Mercado do Bairro. Mercado do Bairro. Aqui, perto da casa. Não, e aí o mercado, como é que é o nome? Mercado do Bairro. Ah, é do bairro? É. Qual o nome do bairro? Eu sou de Brasília e não conheço. Qual o nome do bairro? Bairro Vileuclites. Ah, então é Mercado do Vileuclites. Não, Mercado do Bairro. Não, do bairro. E? E qual o nome do bairro? De novo, Jefferson. Não é a mesma coisa? São Bernardo do Santo André. Mas tu não moras nem no Diadema? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. A pessoa nem... É onça, cuidado da onça. A pessoa nem pra fazer feira, tem paz. Quem quer que cê quer? Cebola. É homem, segura isso aqui. Olha o cebola.